Se você aí dá uma espiada nos vídeos mais antigos aqui do canal, você vai ver que em alguns deles eu reforço a ideia de que uma criança que cresce aprendendo a respeitar a vida de uma galinha, a vida de uma vaquinha, do cachorrinho, do franguinho, da mesma forma reconhecendo-os como um indivíduo e não como comida, ou seja, é uma criança que cresce num ambiente vegano, vamos dizer assim. Ela provavelmente se tornaria uma pessoa que não iria discriminar o amiguinho da escola ou o companheiro de trabalho quando ela ficar mais velha, por exemplo. Mas seria isso 100% verdade? Calma, calma, deixa eu te explicar. Eu sou o Matheus Croc e você está assistindo mais um vídeo aqui no Não Seja Indiferente, então cola a vinheta. Alô, e aí meus queridos? Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. É, tá frio aqui, tô cobrindo minha orelha que tá gelado, mas olha, antes da gente entrar nesse assunto, aquele jabá de sempre, se você não é inscrito nesse canal, me dá uma chance, se inscreva nesse canal e se você puder ajudar esse canal a crescer, depois que você assistir esse conteúdo e achar que ele deve ser compartilhado, compartilhe, maravilha? Ah, e não esquece de seguir a gente também lá no Instagram e no Facebook. Respira e vamos lá. Existe sim uma certa verdade em dizer que ao educar uma criança ou até mesmo conscientizar um adulto a reconhecer que os animais possuem seus interesses e merecem ser respeitados como indivíduos, esta pessoinha pode se tornar um ser mais compassivo com o próximo. Mas seria isso 100% verdade? Bom, ultimamente eu venho me aprofundando um pouco mais nesta questão, algo que eu não me atentava muito assim antes, porque pra mim era muito claro que uma coisa resultava na outra. Ai que bu... Porém, hoje eu vejo que não é bem assim não. E por isso eu achei necessário conversar um pouquinho com vocês sobre isto. Pois somente deixar de consumir produtos explorados ou testados nos animais, não vai ser o suficiente. Calma! Deixa eu terminar. Se a gente não convergir, não somar junto às outras causas em prol do fim da opressão, independente de quem for a vítima, afinal todas as opressões estão conectadas de alguma forma. Cada uma tem ali as suas peculiaridades, mas todas estão conectadas. Se a gente não fizer isso, nós podemos estar somando nessa despolitização tão massiva que está acontecendo dentro do próprio movimento vegano. Sim, o veganismo é um ato político e radical. E nunca foi apenas sobre consumir coisas que não foram feitas ou testadas em animais. Mas sim sobre a conscientização e fazer algo a respeito. Mesmo que isso signifique questionar o próprio modo de vida que estamos acostumados a ter. Se a gente parar pra pensar, se a gente parar pra refletir, nós não queremos viver numa sociedade que somente não explora os animais não humanos. Não! A gente quer viver numa sociedade sem qualquer tipo de exploração. E pra mexer nessa problemática que é estrutural, sem trocar seis por meia dúzia, eu parafraseio uma publicação lá do Instagram do pessoal do Ecoativismo. Devemos nos questionar a relação do especismo com outras opressões na sociedade, como as de classe, raça e gênero. Ou seja, pra gente alcançar esse modelo de sociedade mais justa e que o próprio veganismo defende, não vai adiantar a gente ficar enaltecendo um lanche vegetal dentro de uma mega rede de fast food, que além de fornecer péssimas condições aos seus trabalhadores, e ali tem processo de racismo, assédio moral, assédio sexual e por aí vai, também tem seu nome envolvido em inúmeros escândalos de crueldade para quantos animais. E que não para de aumentar os seus investimentos na produção de proteína animal. Então, simplificar esse movimento em tem ou não tem, ser testado ou não testado, ignorando toda essa cadeia produtiva, ao meu ver, esvazia o próprio movimento vegano. Ai, troco, mas o veganismo é pelos animais? Sim, eu sei, como se somar as outras causas fosse prejudicar o veganismo. Não, isso não é verdade, pois somar as outras causas fortalece as nossas bases e torna o veganismo mais inclusivo e acessível. Tá, troco, mas o que isso tem a ver com a criancinha, ou com a pessoa que aprendeu a respeitar os animais que você falou no começo do vídeo? Então, é agora que eu preciso da sua atenção. O veganismo, limitado ali, exclusivamente a um termo, que foi cunhado numa época, com uma dinâmica, seja de mercado, seja de interesse corporativo, uma dinâmica totalmente diferente do que a gente tem nos dias de hoje, está despolitizando a causa animal. Calma, caralho! Foca-se nas prateleiras e nas gôndolas, enquanto pessoas continuam passando fome, são oprimidas, exploradas. Ao mesmo tempo que a criação de animais deste mesmo sistema, que recebe aplausos de muitos veganos por aí, continua aumentando. Tipo, eles querem nos convencer que, como solução para a libertação dos animais, a gente deve apoiar mais opções de base vegetais dentro de empresas que não abrem mão dos investimentos nessa indústria de barro. E que submetem seus funcionários a um ambiente quase que insalubre de trabalho. Devemos acatar a solução ditada por aqueles que lucram com a exploração dos animais, para conseguir libertar os animais? Eu sei que é um pouco confuso, mas deixa eu te dar alguns exemplos ali do dia a dia, do mais cotidiano, para ver se facilita o entendimento. Quem aí não topou nessa quarentena com aquele amigo vegano, sim, vegano, dando um xilique xenofóbico por causa do vírus da China? Ou aquele amigo vegano mostrando o seu lado misógino, defendendo testes em humanos? Sim, isso aconteceu. E aconteceu aqui comigo. Eu fiz até um vídeo no canal sobre a assistativista de uma ONG que deseja que os presos se tornem cobaias, mesmo ela sendo contra os testes em animais. E os veganos que estão insistindo no 17, conta. Ou até mesmo aquele vegano felizão da vida, compartilhando as matérias de bota de couro sintético e lanches vegans dentro do exército, sim, exército, de um país que está jogando bomba na cabeça das crianças. Vegano? Deu para entender mais ou menos onde eu quero chegar? Defende que a solução para essa problemática estrutural de opressão, tortura e exploração seria somente deixar de consumir produtos feitos ou testados em animais? Ou que quando a pessoa, ao se tornar vegana dentro dessa concepção, que apoia essas regras escritas por aqueles que escravizam, os animais, vai trazer alguma mudança? Não faz qualquer sentido. E é insuficiente para que a gente alcance o modelo de sociedade livre de opressão e das injustiças. Ser vegano, baseado nesta definição original, considerando apenas, eu digo apenas, os animais não humanos, seria mesmo o suficiente para o fim da exploração e da libertação dos próprios animais explorados? Eu acho que não. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, a gente vai ter uma parte 2 mais para frente, estamos escrevendo nisso. E mais uma vez, se você não é inscrito nesse canal, dá uma chance para a gente se inscrever aí, ou compartilhe esse conteúdo, se você achar que deve ser compartilhado. Maravilha? E não se esqueça, repense seus hábitos, reveja seus conceitos, mas mude, faça alguma coisa, só não seja indiferente. E corre lá no perfil da ONG Coméia Vegan, que você pode ajudar eles a continuar fazendo um importante trabalho, que está sendo feito inclusive durante essa quarentena. Um beijo e até semana que vem. Um beijo e até semana que vem.